O Ragnarok Origin não para, mano. Tamo lá jogando, se divertindo e já tem novidade, filho. Essa semana já tem Guerra dos Clãs no dia 12 e 15 de março. Onde nós vamos juntar forças com os aliados da guilda e derrotar os oponentes para ganhar uma recompensa maneira. Lembrando que a guilda não é só para isso, né, mano? Lá você faz novas amizades, participam de atividades semanais exclusivas, aumentam o poder com as bênçãos do clã e ainda recebem zenis como um salário, mano. Ih, bom demais. Então, link do jogo e os codiguinhos para ganhar recompensa está tudo aí na descrição. Vem jogar com nós. Galera misteriosa, poderosa. Roubou cachorro que solta choque. Marreta, pistola, ioiô. Eita, minha Raiden e Meio estava me esperando. Jogue para pegar o card e arma com a estrela e mais. Calma. É a história, né? Aí ganha. Só jogar, né? Goanal. Enfim, mano. Ronkai está o Ronkai Impact. Acabou, pô. Acabou a história. Teve lá o começo, meio e fim. A gente estava jogando aqui em live, né? Dando uma olhada antes desse aqui lançar aí. Eita, tá muito lindo, né? Tá mais detalhado os personagens, mano. E, cara, gostei demais, gostei demais, mano. Estava jogando um jogo mais tranquilinho, né? Só montar em português, mano. O próprio Ronkai Impact. Antes, o 2 agora? E vamos ver aqui. Mas, pô. Se tivesse português, já ia amassar mesmo aqui no Brasil, mesmo anos depois do lançamento. 95% dos outros gacha que tem por aí, mano. O jogo, pô. Tem uma história braba. Tem um gameplayzinho maneiro. Às vezes a gente força a usar a desgraça da Remeco, né? Que é maneira. Ótima personagem. Mas naquela da história que eles botam a nós pra usar lá, mano. Pesada, arrastada. Ali foi sacanagem. Tirando isso, pô. Estava maneiro. Porque você vai passando de um cenário pra outro. Gameplay diferentezinho também. E sendo um jogo de celular antigo, mano. Essa que é a parada. Então, pô. Ganhou. Ganhou muito mais respeito aí nessa segunda jogatina minha aqui, né? No Ronkai Impact, tá? E aí aquela história acabou, mano. Acabou bonito, né? Tem várias animações aí na internet. Que a galera pode ver aqui, né? Absurdo. E agora estão começando outra, pô. Que é o Part 2. No mesmo game, né? É o Ronkai Impact 3 de Part 2. Que é uma outra história dessa galera aí, mano. Aparentemente alguma coisa a ver com Marte. Marte é o planeta? Aí tem que ver, né? Enfim, tá em inglês, rapaziada. E já dá pra ver que o gráfico tá melhoradinho. Esse jogo é igual o Ronkai, qual é, mano? É o Ronkai, pô. Tipo, continua a história. Outros personagens, entendeu? Só que a lenda diz que agora você tá um pouco mais bonitinho, né? Nos gráficos aí, detalhes. E realmente tá, né? Eita, rapaziada. Caraca. Tá um prato aqui em cima. É, tá. Opa, coisinha na mesa. Gostei. Gostei no ambiente, mano. Bonitinho, né? E mais detalhado. E agora você pode pular também. Tentei aqui e não pulou. Mas vamos lá ver, vamos lá ver. Ó. É isso, mano. É jogo de Exploration, rapaziada. Já era, pô. Um farm de gato infinito. Minha nota é 10 e vai descendo, tá? Cada defeito. Foi pra 9,5 porque não pode fazer um carinho no bicho. Vamos avançando aí, a gente vê, tá? Ih, a moça vai me cobrar. Mas se eu passar correndo, acho que eu saio de graça. Ah, sempre saio de graça. De maneira que como realmente a outra história terminou isso aqui, a outra parada. Dá realmente pra, pô, começar no jogo já da parte 2, né? O ruim é que talvez depois a pessoa indo pra parte 1 vai sentir um downgradezinho. E aí talvez encrenque, né? Eita, é ela, hein? Lembranças. Lembranças dos glóbulos vermelhos. Agora é a casinha dela. Nossa senhora, mano. Pô, no TOF a gente tinha lá também o nosso prédiozinho lá, né? Esse aqui tá mais aconchegante, né? Rapaz, com essa música aqui, hein? Esse local com certeza é um lugar pra aquele tipo de gente. Aquele tipo de gente que gosta de ouvir um jazz. Olha aí. Pega. Você acorde. Aí escreveu muito. Caramba. Isso aí ia dar uma coceira, hein, mano? Apeta lá na vista. Ih, aí virou sci-fi agora, mano. Ah, não. Não vai fazer a transição pro gameplay, não. Eles fizeram a transição pro gameplay. Isso sempre dá um arrepio, mano. Tanto é que ela mexeu no braço aqui, né? Ih, não quer girar muito a câmera, não. Não deixa mais. Caramba. Onde ela vai, o negócio chega na frente primeiro, né? Tá bom. Vamos lá. Ih, chamou. Chamou pra dança. Tamo no sonho mesmo, né, mano? Não vai dar nada errado, não. Eita. Eu vou botar na cintura. Gente. Ih, já sabe o movimento. Toma aí, ó. Balé galáctico, filho. Esse é o gameplay que vocês esperavam. Caraca, mexe e solta a purpurina, né? Tá bom. Os caras querem mostrar que... Captura de movimento tá boa. Nilou do espaço. Tava tentando lembrar o nome da Nilou, mano. Ih, rapaziada. O Minitrix. Ó, louco. Cara, eu ia ali naquele buraco. Caraca, isso aí não faz sentido não, hein? Como é que tu tá girando, rapaz? Já tão mostrando já os mundos que a gente vai, né? Eita. As marcas em cima da montanha ali, da pedra voadora ali. Eita, mano. Tem ninguém em cima dessas pedras, não, né? Meu Deus, Kakaroto tá chegando, mano. Que viagem é essa, rapaz? É isso, mano. A parte que a gente tava esperando, rapaziada. É agora, hein? Ah, não dá pra jogar com o mouse ainda, não, rapaziada. Bora no Jota, bora no Jota. Jota Ur? Que isso, pô? Tá, maneirinho. Puta, onde mesmo? Aqui, né? Uh! Maneirinho, maneirinho, maneirinho. Espaço. Caraca, dei pulo agora no jogo, rapaziada. É o futuro, pô. Não é assim, não era, mano. Gostei da marreta foguete, mano. E a outra. Caramba, toma. O que é isso, mano? Que? Brava da pistola, hein? Ah, caramba. Ai, tem que mirar. Uh, mano. Combate suave ali, né? Trocando. Agora você pula. Da hora, mano. Maneiro, maneiro, hein? Ela sobe morno, ioiô. Toca a música do Charlie Brown aí, mano. Caraca, mano. Você é nadina no Tony Hawk agora, mano. Olha. Tá de lado, tá? Olha. Driftando, moleque. É briga, é treta. Cachorro de dois rabos. Sai daí, pô. Ih, botou o pezinho no chão. Virou capirota. Cachorrão da Disney. Invocador de demônios. Que isso? Calma aí, né? Aí, meteu o pé. Caramba, tem um furico, cachorro. Aí, ó. Toma. Ih. Mano, irmã, eu gostei. Essa eu já tinha visto, né? Ah. Ela sai? A outra chega? Olha. Maneirinha, hein? Maneirinha. Belo fight, rapaziada. Aqui os bonecos novos, mano. Ah, ela aí, ó. Fala pra mim que é muito banner, com nome diferente. Bom, essa aqui, não é? Primeirão. Só tacar. Um X1 ali. Tem 9k de gemas. Pode dar tudo aqui? Dale. Guardei pra isso, pô. Guardei pra isso. A ficha eu pego depois lá no negocinho aqui. Doradão já, rapaziada. Segura ele, pô. É o primeiro sumo do menino. Já veio brilhando. Olha o que ele fez. Olha o que veio na conta dele. Meu Deus. O iluminado. É o beligol do gacha. Toma, mané. Tá bom, né? É garantido ver um douradinho que vem rosa, né? Mas aí, quando vem o brabo, é que cor, mano? Quem me enganou aqui agora. Tá. Dourado. Dourado é normal. Olha o colô na Kindred. Mas não era obrigatório. Vinha a personagem nova, né? Maneirinho, maneirinho. Agora, ó. High Battle Suit garantido. Vamos lá. Essa aí mesmo, pô. Ai, caramba. Você é brava imediatamente. É o que mesmo? É, uns pedrinhos, negocinho, né? Louco aí. Já tomou. O que é isso? O moleco todo, pô? Era ela que ganha lá no... Fazendo a história? Aí, mano. Tá com chance aumentada? É isso, velho. O quê? Pop up, decline. Ah, acabou o meu negócio, rapaziada. Agora que dá o quê? Esse. Mano, quero dar uma cortada nisso aí, pô. Douradão, hein, mano? Douradão. Oxe, mano. Que bagulho. Dá pra mais um? Calma aí, pô. Sim, a cada 10 vem um 4-estrela, pô. Mas eu queria saber se era garantido vinha as novas, né? Que no caso foi a do machadão, martelão e da arma. Sempre fica dourado. Por que que tem essa animação, então, mano? Onde é que eu clico pra tirar, velho? E por último, mas não menos importante. Tá. É, mas tá lá. Não sei. Se deu bom, se deu ruim. Vocês que vão dizer, mano. Mas tá maneiro demais a parte 2 aqui, mano. Os cenários, as coisas, a historinha. Só tinha que estar em português, mano. Bora, rapaziada. Iniciar o movimento aí de um abaixo assinado. Pô, essa história tá parecendo ser maneiro, cheio de mistérios. E do jeito que eu gosto que é intergaláctico, mano. Porém, com cenários bacanas também. Viu aquelas imagens que apareceram ali, mano? Enquanto a mulher dançava um tango proibido no espaço. Tá louco? Tá louco, pô. Na hora, mano. Se quiserem, a gente joga mais, traz mais também, tá? Mas tô curtindo jogar aqui, pô.